Paulo César bate falta, Gaúcho desvia e faz ponte 1 a 0 A ponte que está em 13º no campeonato ao lado do Bragantino com 27 pontos Fez o segundo gol depois do chute de Arnaldo Lopes O goleiro Juliano rebate e Gaúcho emenda de cabeça Fazendo o oitavo dele no campeonato Ponte 2, União 0, União ainda é o sétimo com 35 pontos